Glória a Deus. Quero saudar a Mãe da Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos hoje estar aprendendo mais uma lição. Hoje a lição de número 6, para a honra e glória do nosso Deus. Lição de número 6, onde fala sobre o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Já está ali no telão, mas desde já eu quero também agradecer, cumprimentar os nossos irmãos que nos assistem através da Rede Semear, a nossa igreja em casa, com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida de maneira toda especial. Deixar um forte abraço também para o nosso pastor presidente, Abraão Rubas Ferreira, também a nossa pastora Norma Mendes. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, de forma toda especial. Quero também agradecer também o nosso pastor João Paulo Moreira, que está de volta juntamente com essa caravana de Israel. É uma alegria para nós estarmos juntos aqui, cultuando o nome santo do Senhor Jesus. Lição 6, o recebimento e a evidência do Espírito Santo. Sabemos que é uma promessa para todos os crentes em todas as épocas e em todos os lugares. Espírito Santo. Vamos estar participando junto comigo? Texto áudio, vamos lá todos em uma só voz? Um, dois, três. Glória a Deus, uma promessa do próprio Jesus Cristo, falando aos seus discípulos. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 1, versículo 5, verdade e prática. Vamos todos juntos? Ser batizado. Glória a Deus. Podemos ver que é diferente a nossa verdade prática. Fala assim, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa convenção. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós somos redimidos, certamente o Espírito Santo habita em nós. Mas ser batizado com o Espírito Santo é algo diferente. É algo pessoal, é devido a nossa entrega, a nossa comunhão, é devido a nossa oração contínua com o Senhor Jesus Cristo, com o Senhor Espírito Santo. Assim, certamente, nós receberemos o batismo com o Espírito Santo. Leitura bíblica em classe, já foi lida em Atos 2, 1 ao 13. Objetivos da lição. O objetivo 1, meus irmãos, já foi dado, o 1 e o 2. E hoje nós vamos aprender o objetivo 3, que fala destacar o recebimento e evidência do batismo no Espírito Santo. Vamos para o tópico 3, o recebimento e evidência do batismo no Espírito Santo. As outras línguas, vamos ler comigo? As outras línguas, a glossolalia. As outras línguas, vamos ler. Glória a Deus. Então, nós podemos ver aqui que, onde fala sobre as outras línguas, nós podemos ver que as outras línguas, a glossolalia, então, nós podemos ver que são ininteligíveis. Isso quer dizer que elas são incompreensíveis. Então, isso aconteceu em Atos 2, sobre a manifestação do Espírito Santo sobre aqueles que se reuniam naquele lugar. Então, nós podemos ver que há três tipos de línguas, onde falam as outras línguas. A primeira, a primeira nós podemos ver que é o dom do Espírito Santo, que permite você falar em outros idiomas. Então, nós podemos ver que, em Atos 2, 4, 5, 6, nós podemos ver a primeira manifestação, onde fala assim, olha. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E, prosseguindo, fala assim, olha. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, e todas as nações que estavam debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, essa é a primeira língua, é o dom do Espírito Santo manifestado sobre o povo que estava reunido ali, ali em Jerusalém. E que povo era isso? Era o povo da Frigília, Ponfilha, Egito, partes da Líbia, Sirene, Forasteiros Romanos. Então, todos eles foram cheios do Espírito Santo. Foi uma promessa do Senhor Jesus sobre o povo que estava ali reunido, buscando a presença do Senhor. E, o segundo tipo de língua foram as línguas estranhas. É a língua de mistério. Então, a segunda língua foi a língua de mistério. E essa língua de mistério não são compreendidas por nós. É que só é compreendida pelo nosso Deus. Só Deus que compreende a língua de mistério. Então, nós podemos ver que, entender, porque é só o Espírito que ora por você a esses. Paulo escreve referência. Nós podemos ver que em 1 Coríntios fala que, em 14, 2, nós podemos ver que fala assim, Paulo fala assim, olha, segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas, principalmente, o de profetizar. Então, nós podemos ver que, além de recebermos o batido do Espírito Santo, nós podemos ver ali que, note, que a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito Santo. E que evidência contínua foi essa? Os frutos do Espírito, em Gálatas 5, 22, que fala ali o amor sobre a paz, sobre a bondade, sobre a benignidade, os frutos do Espírito. Então, e a manifestação dos dons espirituais, 1 Coríntios 14, 1, onde fala assim, olha, olha o que o apóstolo Paulo fala, segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas, principalmente, o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em Espírito fala de mistério. Então, a segunda língua fala a língua de mistério. Então, nós podemos ver aqui, mas o que profetiza fala aos homens para edificação. Então, o apóstolo Paulo fala assim, olha, quando a igreja profetiza, ele fala, ele fala, profetiza para falar aos homens, para a sua edificação, exortação e consolação. Então, nós podemos ver que, quando nós somos levantados para profetizar algo para a igreja, nós temos que ter zelo na casa do Senhor. Ordem e decência não podem ser de qualquer maneira. Então, nós podemos ver que Paulo fala assim, olha, porque o que fala língua estranha não fala a homens, senão a Deus. Vocês não estão falando a homens, senão a Deus, porque ninguém entende e em Espírito fala em mistério. Mas o que profetiza aos homens para edificação exorta e consola. Então, o povo como liderança, como pessoas instruídas pelo Espírito Santo, nós temos que saber e ter sabedoria e entendimento para exortar e também consolar aquele que está em dificuldade. Para que nós não viemos matar aquele que está em pecado. Então, nós temos que ter muito zelo e não somente os líderes, mas os irmãos no todo. Quando for profetizar, tem que falar com zelo, com temor, com temor da palavra de Deus, exortando com amor e consolação, consolando aquela pessoa. Não pode profetizar. Já tem pessoas profetizas de qualquer maneira, em vez de você exortar aquela pessoa com amor, não exorta com amor, não consola. Aquela pessoa, às vezes, está precisando de um consolo e não é consolado, porque não sabe profetizar. Então, o que fala línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E Paulo fala assim, olha, e eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas. Paulo fala dessa maneira, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, quando uma pessoa na igreja está falando línguas estranhas, é bom que um ou dois falem, se houver a terceira pessoa, que a igreja pode interceder para que aquela pessoa venha interpretar aquela língua que aquela pessoa está falando. Senão vira bagunça, senão vira confusão. Então, Paulo fala assim, olha, mas isso tem que ser com ordem e decência na casa do Senhor. E aqueles que não tem o dom de discernir aquela língua, que ore a Deus em silêncio e deixe Deus usar aquela pessoa que está profetizando. Há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Olha o que Paulo fala, olha, há muitas vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para edificação da igreja. Então, nós podemos ver que a terceira língua é a língua de mistério. E a quarta língua é a língua da profecia, como falei aqui agora. Em 1 Coríntios 14, 26, 28. Do 26 ao 28, que fala assim, Que farei, pois, irmãos, quando vós a juntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois ou, ou quanto muito, três. E, por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, nós podemos ver que existem essas três línguas. Amém, meus irmãos? Ali fala sobre os frutos do Espírito de Gálatas 5, 22. E também fala ali, Sua fé é o próprio Espírito Santo. Versículo 8, de Atos 8 e 11. As línguas, em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus. E na casa de Cornélio, todos ouviram falar em línguas e marificar a Deus. Nós podemos ver ali a visão que Cornélio teve. Teve quando o anjo foi ter com Pedro, e Pedro foi até a casa de Cornélio, e Cornélio falou para Pedro pregar para aquele povo que ele levou. e Pedro, ao pregar para aquele povo, para evangelizar aquele povo, Pedro colocou as mãos sobre ele e falou assim, ó, seja batizado em nome de Jesus. E todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos prosseguir. Segundo subtópico, função das línguas. Lê comigo. Elas sinalizam... E aí E aí E aí Amém. Glória a Deus. Então, as funções das línguas, as funções da lei falam assim, ela sinaliza a presença do Espírito Santo, isso é uma evidência notória em nosso meio. Então, o dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 ao 14, nós podemos ver que fala sobre, acerca das diversidades dos dons espirituais. Quando Paulo fala assim, olha, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, vós bem sabeis que reis gentios, levados a idos mudos, conforme reis guiados. E ele continua falando assim, olha, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós podemos dizer que o nosso Deus, Ele distribui os dons espituais para todos, para todos aqueles que buscam o Espírito Santo, para aqueles que buscam os dons espituais, para ser útil, para a manifestação do Espírito Santo é dada para cada um para o que for útil. Então uns é dado para curar, uns é dado para dons para profetizar, uns é dado dos dons para ensinar, outros é dado dos dons para discernir. Então nós podemos ver que a função das línguas, nós podemos ver que nos capítulos 12, de 1 Coríntios 12 ao 14, fala sobre a distribuição dos dons. E no capítulo 14 eu vi algo muito importante aqui, que fala assim, porque o que fala em línguas estranhas, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito, e em Espírito fala em mistério, mas o que profetiza fala para edificação, e exortação, e consolação. Olha o que Paulo fala, olha, pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar, porque se eu orar em língua estranha, o meu Espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então Paulo fala assim, olha, se eu orar em língua estranha, o meu Espírito fala bem, porque é o Espírito Santo que conduz a nossa oração, mas o meu entendimento fica sem fruto, nós não vamos entender o que estamos falando, que farei pois? Aí Paulo fala assim, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento, porque realmente tu dás bem as graças, mas os outros não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós. Todavia, eu antes quero falar, olha, prestem muita atenção nisso aqui, que é muito importante, todavia, eu antes quero falar na igreja cinco palavras da minha própria inteligência para que possa também instruir aos outros do que dez mil palavras em línguas desconhecidas. Então, olha a importância de falar, de falar para que todos entendam. Então, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejais meninos na malícia e adultos no entendimento. Este é escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a este povo e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar e todos falarem línguas estranhas, olha isso, São Paulo, se, pois, toda a igreja se congregar no lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis louco? Olha o que que Paulo fala. O que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais num só lugar? Então, é bom falar em línguas estranhas? É, para edificar nós mesmos, a si próprio, e edificar a igreja, mas o bom é que nós profetizamos aquilo que a igreja possa entender para que eles possam receber aquilo que Deus tem para a vida deles. Então, esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Então, foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio em Atos 10, 47. O sinal tangível levou o Simão Samaritano a desejar esse dom. Então, meus irmãos, a função das línguas é o quê? É sinalizar a presença do Espírito Santo. Está associado também com a oração pessoal. Então, para que nós possamos sinalizar a presença do Espírito Santo, nós temos que ter uma comunhão contínua com o nosso Senhor Espírito Santo. Que comum é? Sorando, tirando o tempo para Deus e com Deus, congregando, adorando Ele em espírito e em verdade. Então, as línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. É Atos 2, 4, 17 e Atos 19, versículo 6. Então, as línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo os descreve como língua do Espírito por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Então, é muito importante a função das línguas. Vamos para o último subtópico. Atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Olha para você ver ali. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja e em todos os lugares. Basta nós buscar, basta nós buscar por isso, se lançar na presença do Senhor. Então, isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. Joel 2, 28 ao 32 e Atos 2, 16 ao 21. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Dos três sinais sobrenaturais manifestados no dia do Pentecorte com a descida do Espírito Santo, somente falar em outras línguas veio para ficar. Então, somente o falar em outras línguas veio para ficar. Então, o que é isso? é como se fosse, se o pastor João Paulo fala uma língua aqui, pode ser que outra pessoa em outro lugar fale a mesma língua que ele fala. Ou se você fala também em língua, o pastor João Paulo fala em língua que pode ser uma pessoa que lá em Jerusalém ou lá na Inglaterra ou nos Estados Unidos fala a mesma língua que ela fala. Veio para ficar. Mas nós podemos ver ali que ele se repete em Atos 10, 44, 47 e 19, 6. Mas os outros dois não, porque isso aí é algo sobrenatural do nosso Senhor Jesus Cristo e fala assim, olha, qual os outros dois? Um som como de um vento veemente e impetuoso e as línguas repartidas como de fogo. E se foi uma particularidade do Senhor Espírito Santo no dia de Pentecoste. então é algo particular do nosso Senhor Jesus Cristo. Ocorreram uma só vez e eles não se repetem nunca mais. Glória a Deus. Então nós podemos dizer que há uma particularidade ali disso aí. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos com essa lição? Nós aprendemos que nós devemos buscar o Espírito Santo de forma contínua, constante, porque nós somos vocacionados para isso. E qual e qual e para que serve isso? Para que nós possamos ser instruídos para pregar a palavra de Deus, para que nós possamos evangelizar, para que o Espírito Santo venha nos capacitar para o serviço divino. E como chegamos à conclusão de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste se refere ao batismo do Espírito Santo? Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos, Atos 11, 15 e 16. Como sabemos que a experiência do batismo do Espírito Santo é distinta da experiência da conversão? Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecoste. Então, isso aí foi notório, foi uma promessa, uma promessa do Senhor Jesus quando estava aqui na terra para os discípulos. Então, os discípulos foram os primeiros, os primeiros a receber o batismo no Espírito Santo. Então, foi uma promessa. depois aconteceu isso em Atos 2, a partir do versículo 4 em diante, onde houve um mover sobrenatural, onde muitos foram cheios e capacitados para o serviço divino. E para que serve o dom de língua? O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 ao 14, essa associação, a oração pessoal, esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Então, meus irmãos, quando nós recebemos esse dom de língua, nós nos tornamos sensíveis ao Espírito Santo. Nós nos tornamos mais servos de Deus, mas como, mas para que isso aconteça, nós temos que manter uma vida de oração contínua e constante com o nosso Senhor Jesus. Porque quanto mais nós aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. O Espírito Santo nos abraça, mas quando nós afastamos do nosso Senhor, é como se fosse uma borracha, ela vai se esticando, 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 o que quer dizer isso? com esse distanciamento da presença do Senhor, o que é que faz? A aliança será rompida e certamente o Espírito Santo vai se afastar de nós. Então, nós, como servos de Deus, nós temos que estar debaixo, sempre, de uma cobertura espiritual para que nós possamos ter o discernimento e que nós possamos fazer aquilo que Deus colocou em nosso coração, de quê? é o Evangelho de profetizar, de fazer a diferença aqui na Terra. Então, você que não é batizado no Espírito Santo, busca constantemente que certamente Deus vai fazer algo de maravilhoso na tua vida. É muito importante o batismo do Espírito Santo porque é isso que nos conduz à vida eterna, é nossa comunhão com Deus, é nossa entrega. E eu fico muito alegre aqui no Ministério Ader porque aqui, irmã Eliana, 90% dos irmãos aqui já são batizados no Espírito Santo para a honra e glória do nosso Deus. 90% da igreja já é batizado no Espírito Santo. E isso, meus irmãos, e isso é muito importante porque isso é muito notório no nosso meio porque é uma igreja que busca, busca, tem comunhão com o nosso Senhor Jesus. E quando nós temos comunhão, quando nós entregamos, quando nós humilhamos e falamos assim, não, Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso, eu sou dependente de Ti, e para isso, com certeza, Deus vai te usar e você vai ser renovado porque nós somos uma luz deste mundo, nós viemos aqui para fazer a diferença, nós somos já uma nova criatura, mas para que isso aconteça, nós temos que estar firme, constante na presença do Senhor. Vamos finalizar? sinopse 3, o batismo do Espírito Santo é para todas as pessoas e a sua evidência são as línguas. conclusão, o que todo povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa, que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a busca com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico, visível, inicial do recebimento é o falar em língua. Então, para isso, meus irmãos, nós devemos buscar com fé, com obediência, humildade e persistência, principalmente a persistência. Se nós não persistimos, não persistir em ser batizado, certamente nós não vamos ter essa experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para finalizar a próxima aula. Próxima aula, lição número 7, vamos ler comigo? A sábado estaremos de volta, aqui às 18 horas, para estarmos aprendendo da sétima lição, a atualidade dos dons espirituais. Desde já, eu quero estar comandando aqui o nosso pastor João Paulo Moreira, que está dando continuidade ao trabalho nesta noite. e, até não,